E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, temporada nova, sensibilidade nova e configurações novas. Então, como vocês sabem, desde 2018 aqui no canal do Barbudu Play, toda temporada vem uma nova Sense. Então, nessa não podia ser diferente. Tô trazendo aqui algumas configurações e sensibilidades muito boas pra essa temporada. Primeiro eu vou mostrar a sensibilidade e depois eu vou mostrar as configurações aí, beleza? Então, se você não quiser ver as configurações, primeiro assiste a Sense e depois você pode fechar o vídeo, tá bom? Mas eu te aconselho a assistir das configurações, porque sempre tem alguma coisinha nova e interessante pra falar, tá bom? Não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal. Confere se você tá inscrito ainda e use o code BARBUDUPLAY na loja de itens, assim você me ajuda demais a continuar o meu trabalho aqui e me motivar muito. Tem muito vídeo novo vindo por aí, então não esquece de me apoiar na loja e deixar o like aí. Em relação à sensibilidade, houve várias mudanças aqui que eu fiz da minha Sense, que eu sei que milhares de pessoas usam a base da minha Sense, tá? Então você pode usar essa base e fazer algumas pequenas mudanças, mas eu gostei bastante dessa Sense, tá? Lembrando que por enquanto, no momento da gravação desse vídeo, só tem construções no modo Arena, tá bom? Então, mas essa configuração aqui, ela vai ser muito boa, tanto pra você que só vai jogar Arena, tanto pra você que vai jogar só o modo sem construção, que foca mais na mira, tá? Essa configuração está otimizada pros dois modos, eu gostei dela nos dois modos, tá? Então vamos lá, primeiramente, deixar ligado, ligado, né? Isso aqui é uma fake bind, tá? Eu não uso o bolinha pra editar, depois eu mostro ali minhas binds pra vocês, certo? É uma fake bind, tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer ela. Vibração eu deixo desligado pra quem tem um controle do Playstation 5, né? Sensibilidade da câmera aqui, 7, aqui 5, 2,5 de construção, 3,4 de edição, aqui eu aumentei, eu tava usando 3.1, se eu não me engano. Agora, 3.4, beleza? Aqui na parte de câmera, 52, 52, eu dei uma aumentadinha de leve, eu acho que eu usava 50, tô usando 52 agora. Agora, aqui 4, 4, 1 e 1 e aqui 0, 10 segundos na mira. Isso aqui, esse 0,10 aqui de reforço, tá dando uma ajudadinha nos rifles, mano. Fica muito bom quando você precisar fazer um flickzinho maior e tal, ajuda bastante. Tempo de amortecimento de câmera, eu baixei, eu usava 10%, agora eu tô usando 0,05 segundos, tá? Isso aqui me ajudou a ter mais precisão nos edits dessa temporada aí. Tô usando o linear, tá bom? Mas se você quiser, eu vou fazer um vídeo aqui, bota nos comentários se você quer que eu faça um vídeo testando uma configuração exponencial focada no modo sem construção. Focado só pra mira. Se você quiser que eu faça um vídeo assim, coloca aqui nos comentários. Faz um vídeo de modo exponencial pra sem construção que eu vou pensar nisso, beleza? Mas o linear eu acho que compensa porque vale pros dois modos, tá? Assistência de mira 100%, é claro. Analógico, né? 10% no analógico da esquerda, 11% no analógico da direita. Lembrando que aqui varia sempre de analógico pra analógico. Cada controle tem uma sensibilidade diferente no analógico por conta da parte mecânica do controle, né? Então, dependendo... Eu já fiz vídeo aqui também explicando sobre isso, não vou falar de novo, tá? Assiste lá caso você não tenha assistido, link vai estar aqui na descrição. Isso aqui vai depender, você pode... Se você achar que tá muito leve a tua sensibilidade, aumenta aí um pouquinho. Vai aumentando até você achar que tá bom. Não precisa... Se você usar a minha Sense e não gostar achá-la muito rápida, o que você faz? Não muda toda ela aqui. Deixa a base dela e só vai mexendo aqui nesse percentual. Vai aumentando até você achar que tá bom. Porque pode ser que seja o teu analógico que esteja puxando, tá? Mas eu uso 10% e 11%. Gartilhos adaptáveis, pra quem usa controle do PlayStation 5 eu deixo tudo desligado. Beleza? Parte de sensibilidade finalizada. Então vamos lá pras configurações, rapaziada. Modo 120 FPS ligado. Isso só funciona pra quem tem consoles da nova geração. Brilho 121%, contraste 1,05%. Daltonismo Tritanopia no 10. Lembrando que eu vou fazer um vídeo só de configuração de vídeo nessa temporada. Vou analisar com mais calma pra ver se tem uma configuração melhor que essa. Mas por enquanto, tô utilizando essa. Distroção de movimento desligado e FPS ligado. Configurações de jogo. Estou botando aqui, alterar disparada ligado, abrir portas automaticamente ligado. E um detalhe. Essa configuração agora de abrir portas tem uma novidade. Quando você tá deslizando com o personagem, você pode abrir portas automaticamente enquanto desliza. Então é uma mecânica nova aí, bem interessante. Ativação da escalada. Eu tô utilizando o segurar pulo. Você aperta o X duas vezes seguidas e o personagem escala uma parede, um prédio, enfim. Ele vai fazer o parkour. A outra forma é segurar avançar. Que é você empurrar o analógico pra frente, ficar segurando. Aí ele vai fazer isso. Mas como eu uso o L3 pra editar, então não vai funcionar pro meu caso. Então eu aconselho, se você edita no L3 que nem eu, utilizar esse aqui que fica mais eficiente, mais fácil, mais dinâmico de fazer os parkour pelo mapa. E é bem importante ter um parkour dinâmico pra você poder fugir, às vezes, principalmente no early game. Na parte de combate. Segundo pra trocar coleta, ligado. Alternar mira, desligado. Marcar perigo, mirar, ligado. Coletar armas, automaticamente, desligado. Espaços prediletos de item. Teve mudança aqui. Não do jogo. Mas eu mudei coisas aqui, tá? Antes eu botava só o rifle na segundo slot. Agora eu tô botando espingarda, SMG no segundo slot e o rifle no terceiro slot. No quarto slot, não designado. E no quinto e último slot, um item consumível. Por que que eu mudei? Porque agora o meta é usar sub. Eu não gosto muito desse meta. Mas, como a sub tá muito forte, eu não posso ficar de fora disso, senão eu vou sair em desvantagem. Então, por isso que a sub vai automaticamente ar pro segundo slot. Facilita bastante. Configurações de construção. Redefinir a escolha da construção, ligado. Desabilitar opção pré-edição, ligado. Construção turbo, ligado. Confirmar adição acertar, ligado. Desligado. Inverter visão, desligado. Isso aqui é tudo pra padrãozinho, né? Ligado, ligado, tal. Aqui em gravar replays teve uma mudança. Agora, você pode botar aqui um item, um ícone na tela, mostrando que tá gravando. Então, quando você estiver gravando, ali no modo replay, estiver funcionando, vai aparecer um botãozinho vermelhinho mostrando que tá gravando. Isso é bom caso pra você saber se você tá lagado ou não. Você verifica ali, ah, tá gravando. Eu esqueci a configuração ligada, tá gravando, por isso que eu tô lagado. Então, é uma boa configuração você deixar ligado aqui. Não vai mudar em nada pra você. Se você não estiver gravando, não vai ter delay nenhum. Então, pode deixar isso aqui ligado. Porque se um dia tu ligar e esquecer, esse indicador vai te mostrar que você tá gravando. Escala de HUD não mudou nada desde a temporada passada, tá? Mantive tudo igual. Então, você só copiar tudo que está aqui, certo? Aqui é uma parte que eu ainda não tinha trazido aqui no canal. Eu não estou utilizando nenhuma dessas opções aqui de giroscópio e de giro rápido. Não acho que compensa competitivamente. Pra quem já tem uma mecânica intermediária, não acho que compensa nenhuma dessas opções, tá? Quem sabe eu faça um vídeo só falando por que não utilizar ela. Mas, por enquanto, eu só vou dizer pra vocês que não compensa na minha opinião. Configuração de som continua as mesmas configurações, certo? Só copiar aí. E aqui nas Binds, aqui se você quiser saber como que eu estou usando as minhas Binds, tá aqui pra vocês. Construção, eu uso desse jeito. Edição, eu estou usando desse jeito. Controle de habilidade, assim também. E é isso. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão, se inscreve no canal. Use o code BARB, mudo pela loja de itens. Pra ajudar o Barbudinho aqui. Tamo junto. Não esquece de acompanhar que vai ter muito vídeo essa semana. E durante a temporada aí vai ter muito vídeo legal. Então, não esquece o like pro YouTube recomendar os vídeos pra vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e falou! Falou!